Olá pessoal que está acompanhando o Sport TV, esse foi o primeiro treino tático do Corinthians depois que os jogadores titulares estavam se recuperando e essa é a primeira semana que o Oswaldo vai ter para poder treinar sem interrupções, com um tempinho a mais para ele poder se acostumar com a equipe e ver se decide de vez as três vagas, pelo menos, entre os titulares que estão em aberto para esse jogo contra a Chapecoense. O Guilherme está suspenso, pelo treino de hoje a gente sabe que o Oswaldo pode optar pelo Camacho e Marloni jogando um pouco mais à frente e o Romero um pouquinho mais deslocado como pivô. Agora a novidade mesmo é a substituição do Balbuena pelo Pedro Henrique que estava suspenso na última partida o zagueiro conversou com a gente sobre essa substituição. Qualquer um pode estar treinando na reserva, amanhã o posto está treinando de volta com o time titular é assim né, o futebol é assim, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação a gente sabe que ninguém é dono do posto, aqui as camisas tem número, não nomes como a gente fala né, que ninguém é dono da posição e o professor sabe bem que qualquer um pode jogar, todo mundo está qualificado por algo, estamos no Corinthians, então não posso ficar surpreso porque é a determinação do treinador né, assim como ele me votou no time eu não perguntei porque ele me estava votando de titular, agora se ele me votar na reserva eu não vou perguntar também porquê. O Corinthians está com 49 pontos na tabela, segue com uma vaga no G6 e foca da Libertadores, para isso tem que passar pela Chapecoense no próximo sábado jogando em casa aqui na Arena Corinthians, a gente lembra que o time cumpre punição do STJD por conta da confusão que deu no último jogo contra o Flamengo no Maracanã, quem for a Arena tem que ficar ligado, por quê? Não pode ficar no setor Norte, quem tiver comprado ingressos para esse setor vai ser deslocado para o setor Oeste, a torcida organizada também não pode comprar ingressos, esses torcedores que já compraram ingressos para essa partida terão seu dinheiro ressarcido e os outros torcedores vão ser realocados. Camila Silva do CT do Corinthians, para o Tá Na Área.